Música 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 Olha essa aí rapaz Quem é rapaz Polícia Como? Como o caralho rapaz Sei que nem ladrão Passa essa porra aí rapaz Seu porra lá o que ta falando aqui é que de cor que porra abaixa a porra ai pera ai que eu vou ai vai abaixa a porra ai vai abaixa a porra rapaz que é que nem ladrão é pra ter polícia aqui na porra e essa porra de sua mulher que porra é cigarro de paconha é cigarro normal cigarro não foi doente de moto de cavalo rapaz que porra de cavalo ta pedindo seu porra eu vou lhe pegar se vai lhe pegar como você não tem como entrar aqui rapaz eu pego você né seu porra você é que é ratinho você né você não pode entrar pode fazer me pega então ai 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 só não foco você aqui porque essa aqui filma tudo seu sacana aqui tem que ter mandato pra entrar rapaz como é rapaz pra entrar aqui tem que ter mandato rapaz pra entrar aqui tem que ter mandato mandei te tomar em pula rapaz você é puta rapaz você ta em frente seu parceiro rapaz vai as um as 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 as